Fala gente boa, tudo bem? Beleza? Bom, nesse vídeo aqui vamos falar um assunto muito pertinente, que é a galera em peso está de olho e nas mesas proprietárias. E aí eu venho estudando há algum tempo essas mesas e analisando e chegando às minhas conclusões. E cada um tem suas conclusões, cada um tem um entendimento. Então será um vídeo um pouco longo, se você quiser saber um pouco mais sobre as mesas. Eu vou comparar três mesas proprietárias e comparar algumas partes técnicas, tá? Porque é muito importante a galera saber e entender antes de pensar em comprar um passaporte para uma mesa, né? Que seria uma prova para fazer um teste, tá? Então eu vou comparar três mesas aqui bem famosas no mercado e vou mostrar também o que eu resolvi fazer esta semana. Então exatamente há dois dias atrás desse vídeo aqui eu resolvi startar uma estratégia em uma conta demo simulando como se fosse uma prova, tá? Para ver até onde eu consigo chegar com os meus CA's aqui, meus robôs e também operando manual no meio de acordo com o que o mercado me mostra algumas oportunidades, tá? Então eu vou te mostrar aqui no MetaTrader a conta que eu estartei, beleza? E vamos comparar aqui algumas mesas então, três mesas e qual que eu estou pretendendo fazer um teste. Só que é muito importante você ficar atento às informações e eu vou fazer aqui um detalhamento bem importante sobre o drawdown, que as pessoas acham que é de um jeito e é do outro e cada mesa tem suas regras, lógico. Então fique comigo até o final do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda se inscreva aí, ative o sininho, compartilhe e comente, tá bom? Então provavelmente se der tempo ainda hoje ou amanhã eu vou fazer também vídeos aqui sobre os COP, né? As atualizações nos COP Trade, então provavelmente no final de semana eu faço vídeo com certeza, tá? Vou fazer sobre o COP 100, 200, 300 e 800. Então a gente tem várias informações sobre todos os COP, tá bom? Então fique comigo até o final do vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco de cada mesa, vou te mostrar alguns detalhes e vou te mostrar o MetaTrader aqui. Vamos lá, uma das mesas mais famosas, né? Se você ainda não sabe ou se você já sabe, é essa daqui, a FTMO. Então é uma das mesas aí mais, se você falar hoje em primeiro lugar, na boca de muitos profissionais no mercado de trader e tal, de mesa proprietária, falam, ah, a FTMO é a melhor, é a número 1. Só que a pergunta vem por quê? Depende do ponto de vista de cada um. Eu tenho o meu, você tem o teu e assim é a vida. Cada um analisa de alguma forma. Então eu analisei de outra forma, né? Então o que acontece? Primeiro, eu estou com três mesas proprietárias aqui que eu acho interessante. Então vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre quanto tempo eu estou estudando essas mesas. Mesas proprietárias eu já ouvi falar há anos, tá? Tanto que no Brasil aqui tem muitas mesas proprietárias para operar em bolsa, etc, etc. Só que o maior desafio é, primeiro, passar na prova, lógico, né? Fazer a prova, que a prova não é para todo mundo, isso é fato. Segundo, ou inverter, tanto faz, qual é que é primeiro? O importante também é a segurança, né? Com certeza, acho que em primeiro lugar a segurança da mesa, porque, cara, vamos supor, você paga o teste, você faz o teste e você passa no teste. Ah, beleza, show de bola. Aí você começa a operar e você ganha dinheiro. Vamos supor que você foi bem um mês, ganhou, aí você vai solicitar o saque e o saque não vem. Então isso tem muitas mesas aí no mercado como corretoras. Então tem que tomar muito cuidado. Então o primeiro fator, você tem que procurar a segurança. Ah, mas aquela mesa lá, Xing Ling, é bem mais fácil de passar. Sim, mas e se você vai sacar? Eles te pagam ou ficam te enrolando? É a mesma coisa as corretoras de Forex, de Cripto, tudo, na hora que você vai fazer um saque. Então você tem que analisar esses fatores primeiro. Então quando eu resolvi dar uma analisada e me aprofundar um pouco sobre mesa, primeiro que passar no desafio, passar na prova, não é fácil. Isso é fato. Se alguém te falar que é fácil, ah, mas o Joãozinho passou fácil. Não, é mentira. Não é fácil. É possível? Sim. Vai do gerenciamento, do entendimento e do conhecimento de cada um. Então assim, é um percentual muito grande que paga o teste e não consegue passar. E é isso que as mesas vivem. Na verdade é um caçanico deles. Mas quem passa e escolhe mesas proprietárias que são estruturadas, que pagam, então aí sim você tem a possibilidade de ganhar dinheiro com o dinheiro deles, com o dinheiro da mesa. Então o que você tem que analisar primeiro? Se você pensa em fazer um teste de mesa, você tem que ter um conhecimento muito grande em análise gráfica, análise técnica, e se aprofundar. Não vai se atirar no mercado, ah, eu vou tentar sorte. Não vai tentar sorte porque você vai perder dinheiro no teste. E se você passar contando com a sorte, você vai começar a operar a mesa real e você tem que respeitar as regras da mesma forma. Então é muito complexo. É muito assunto para eu falar só nesse vídeo aqui. Tá bom? Então comece a analisar. E eu vejo muita galera ir se atirando, ah, eu comprei o teste e dá errado. Por quê? Porque eles não se atentam que algumas mesas têm um drawdown flutuante e outras mesas não têm um drawdown flutuante. E o que é o flutuante? Então eu vou te explicar aqui na prática, na mesa, que eu estou fazendo um teste demo. Eu não comprei ainda o teste real porque primeiro tem que se preparar. Afinal, a nossa vida é o seguinte, quando você quer fazer uma prova de qualquer setor na sua vida, você tem que estudar. Estudar, 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 estudar. E vai chegar um ponto que você vai simular a prova. Nesse caso aqui, eu simulei a prova fazendo backtests, semanas e semanas e semanas fazendo backtests com robôs. Porque o meu intuito é cada vez mais automatizar as operações. Tem um scope trader aí para isso. E por que não colocar robôs rodando em mesas proprietárias? Só que não é todas as mesas que permite colocar EAS, robôs. Então você tem que começar a estudar isso. Qual mesa permite? Posso operar notícias também? Tem mesas que não podem operar notícias. Então é muito complexo isso. Por isso que, repito, eu há um tempo atrás comecei devagarinho a estudar. Mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, mesa 5. Faz sentido? Faz. Fez sentido essas três mesas aqui para mim? Que eu vou falar um pouquinho de cada uma. Fez. Opa, separei. Entendeu? Aí eu mesmo pesquiso na internet também. O que os outros estão falando? O canal A está falando isso, o canal B está falando aquilo, o canal C está falando aquilo. Opa, fecha as informações. Então faz sentido? Faz. Bora para frente. Lembrando, buscando segurança. E detalhe, você vai pagar um teste de uma mesa, o valor é baixo comparado com o capital que você pode ter na mão de operar. Só que você tem que se preparar muito. Não se atire na mesa sem entender cada uma como funciona. E é muito complexo, porque no meio de algumas palavras, de algumas frases, tem as pegadinhas. Esse drawdown flutuante é uma pegadinha, mas se você entender como funciona, você vai dizer, opa, beleza, agora eu sei como funciona. Então esse é o objetivo aqui de trazer algumas informações e deixar bem claro. Se você que está assistindo esse vídeo, por favor, sabe mais e eu talvez eu fale alguma coisa errada, que a minha humildade é tão grande que você não imagina. Porque eu não sou o bababã e a mesa proprietária, mas eu comecei a estudar elas de um tempo para cá. A chegar ao ponto de trazer algum conteúdo aqui para o canal, certo? Então aos poucos, porque eu tomo muito cuidado com o que falar, o que trazer. Às vezes eu prefiro não gravar um vídeo do que gravar meia boca e dizer, mas eu não sei explicar muito. Então por isso que eu não sou o bababã, deixo bem claro, sobre as mesas proprietárias, mas até onde eu estudei, essas três aqui valem a pena se aprofundar. Porque a princípio, entre aspas, demonstram ser mesas sérias e corretas. Então uma está mais tempo no mercado, outra está menos e outra é mais nova agora. Então é essa aqui que eu estou simulando um teste. Então essa parte eu vou explicar para você na íntegra aqui, fique comigo até o final do vídeo, comente abaixo do vídeo se esse vídeo é bom para você, foi útil ou não foi e comente aí o que você já fez algum teste nessa mesa, está fazendo, você já operou, você já não operou, você passou em teste, comente aí galera. O intuito do canal é trazer informações, trazer dicas, informações, sugestões e se você tiver alguma sugestão, podia fazer isso, podia fazer aquilo, faça um vídeo sobre isso, comente abaixo, é importante eu saber também o que você busca aqui no meu canal da PTNO XTrader, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu falar então sobre essa mesa aqui, a MyForexFund, é uma mesa famosa? Sim, uma galera aí que eu conheço está tentando passar em provas e tal, só que eu fico observando algumas informações em geral na internet, que muitas pessoas estão se atirando nos testes sem saber as regras, por quê? Porque não tem paciência para ler certinho e interpretar, ler é uma coisa, interpretar é outra, você tem que interpretar o que uma palavra, o que uma frase diz, entendeu? Então o ser humano, principalmente nós brasileiros aqui, meu Deus, a gente tem que dar uma lida aqui, uma lida ali, entendi, beleza, olha a figurinha, o drawdown, bora comprar o teste. É assim? Não. A probabilidade de dar errado para as pessoas é grande, né? Então por isso que tem que estudar muito. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa aqui, a MyForexFund é uma mesa muito pertinente no mercado, muito interessante, tá? Até pretendo sim fazer um teste nela, né? Mas a que eu decidi iniciar agora fazendo um teste numa conta demo é essa outra aqui, que é a TheFundTrader, tá? E aí por quê? Porque fique comigo no vídeo que eu vou te explicar por que eu resolvi fazer essa, mas eu não estou aqui para te induzir a fazer essa aqui, cada um faz o que quiser, apenas estou aqui para trazer informações, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar a essa aqui. Depois eu falo um pouquinho da FTMO, que é uma mesa muito famosa no mercado, eu acho que é a mais famosa, né? Me corrija se eu estou errado e por favor, pelo que eu estudei, pelo que eu analisei, é a mais famosa e a galera fala que é uma mesa muito boa, para não dizer excelente, né? Mas as outras duas estão aí também competindo e essa aqui, a TheFundTrader, ela veio há algum tempo no mercado, não sei quanto tempo, né? Mas ela veio com uma proposta bem interessante, tá? E eu analisei alguns fatores ou eu vou tentar nessa aqui, tá? Então vamos lá. Inclusive, coloquei rodado uma conta demo essa semana, dois dias já, fiz um profit aqui já de 670 dólares, tá? Então tem que respeitar as regras do drawdown diário e do drawdown total e tu tem tantos dias para passar na prova, então é muito complexo, não é fácil. Mas vamos ver como se comporta e no decorrer do tempo eu vou trazendo vídeos aqui para o canal falando sobre esses testes. Acho que é um assunto bem legal e se você gostar, comente abaixo, beleza? Eu vou te explicar então aqui o seguinte, ó, eu vou deixar por último aqui para mostrar o meu teste, o MetaTrader, porque é importante você entender esse assunto agora aqui, ó, da MyForexFund, tá? O drawdown flutuante, é importante você entender isso. Vamos lá. Como que funciona? Vamos startar aqui o meu pointzinho aqui para nós desenhar na tela. Ó, como que funciona? Vamos supor que tu queira passar um teste, vamos fazer o teste aqui do 10 mil, ó, ó, tá? Tem 10 mil, tem 5 mil dólares, 10 mil, 20, 50, 100, 200, 300 ou até mais, né? Depende da mesa e depende de vários fatores, ok? O que que acontece que você tem que respeitar na prova aqui, ó, na primeira fase você tem que fazer 8% e na segunda fase fazer 5%. Lógico, se tu passar na primeira fase, a segunda fase fica mais fácil, então, esquece a segunda fase, né? Entre aspas, né? Tu tem que focar na primeira fase que é mais difícil, certo? Vamos supor que eu ou você, ó, vamos fazer um teste nessa mesa aqui para tentar passar numa mesa de 10K? Vamos, beleza, o que que tu tem que atentar no drawdown diário e no drawdown geral, que é o rebaixamento, tá? Só que como que funciona esse rebaixamento? Ó, aqui, ó, nós temos o rebaixamento diário e nós temos o rebaixamento geral. Então, vamos falar aqui desse assunto aqui, do rebaixamento dessa mesa. Vamos simular de 10K, 10 mil dólares. Ó, aqui tá o preço para o que você pagaria o teste, tá? Ó, nesse exato momento do vídeo, isso pode alterar, tá? 84 dólares, presta atenção, 84 dólares é o preço que a MyForexFund cobra para o teste. Então, você, teoricamente, ou eu, qualquer um, desembolsaria 84 para comprar o teste. Se der tudo errado e tu não passar, perdeu 84, ponto. Mas, se você passar, der tudo certo, você tem 10 mil dólares para operar. Bacana, né? Então, as pessoas analisam, tu tem que analisar por um lado, foi isso que eu analisei. Bota no papel e analisa. Tá, cara, onde é que eu consigo 10 mil dólares emprestado ou vou pagar juros, diz que isso não se faz para o mercado financeiro, né? Mas, onde é que eu arrumo 10 mil dólares para operar com investimento de 84? Você parou para pensar nisso? É difícil passar? Claro que é, mas é possível. Opa, se é possível, por que não estudar? Vamos estudar, a vida é assim, as oportunidades estão aí, tá bom? Então, isso que é importante você entender. Então, vamos lá. Vou limpar tudo aqui, ficou claro para você até aqui. Vamos simular 10K, como que funciona o drawdown. Esse drawdown dessa mesa aqui, que é flutuante. Então, tem que tomar muito cuidado aí, tá uma pegadinha, entre aspas. Se a pessoa não entender, ela vai entender que é uma pegadinha. Mas, se a pessoa entender, ela já vai sabendo. E é essa a intenção de eu trazer essa informação para você aqui. Você tem que entrar num teste sabendo como funcionam as regras. E eu dei uma estudada e essa aqui da MyForexFone funciona desta forma. Vou limpar tudo aqui. Então, ficou claro que nós vamos simular... Opa, só um pouquinho. Ficou claro para você que nós vamos simular um teste de 10K. Com esse drawdown de 500. Diário e 1.200 no geral. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, vamos... Imagina agora o seguinte aqui. Aqui está o mercado. E agora nós vamos entrar comprado num ativo. Então, vamos supor que comprei a prova, paguei os 84 dólares. Já estou começando o primeiro dia para operar. O que tem que tomar cuidado? No rebaixamento diário, principalmente. Você tem 500 dólares de rebaixamento diário. Então, vamos supor que aqui você entra comprado no ativo. Comprou e ele está indo a seu favor, tá? Certo? Presta atenção. Beleza, comprou, você bota o seu stop, vai do perfil de cada um. Você vai botar o seu stop aqui ou aqui. Você vai botar o seu stop com 50 dólares ou 100 dólares. É em pontos, mas você vai simular. Cada um tem um perfil. Mas botou o seu stop ali, você comprou, a operação está indo a seu favor. Ou pode ser vendido também. Eu vou te dar um exemplo comprado que fica mais fácil aqui também de explicar. E aí, aqui chegou a 200 dólares de gain. Presta atenção. Opa, fiz uma entrada, num ativo, fazendo o teste. E foi 200 para frente. Show de bola. Beleza, acertei a entrada. Agora que vem a pegadinha, o detalhe. Se você colocar no bolso esses 200, fechar a posição, colocar no bolso, beleza. Tu está 200 dólares para frente. Já faz parte dos 8% que tu precisa atingir em tantos dias. A outra é 35 dias. Essa aqui eu não lembro se é 35 ou 30, mas essa não é 30 ou 35, tá? Não muda muito em 5 dias, tá? Ajuda, mas não muda muito. Vamos supor que aqui você fechou a tua posição. Deixa eu ver se está gravando tudo certinho. Sim. Você botou 200 no bolso. Beleza, mas vamos supor que tu não fecha essa posição e ela começa a voltar. Começa a voltar, começa a voltar e quando vê ela vem até aqui e aqui você vai pensar, opa, vou cair fora, vou fechar no 0 a 0, né? Por que deu tudo no 0 a 0? Não. Aqui tu já negativou 200 do teu rebaixamento diário. Aí que está uma pegadinha, que é um rebaixamento flutuante. Se eu estou errado aqui e você que está assistindo sabe mais, por favor comente. Foi assim que eu entendi. Dessa aqui. A FTMO parece que não tem esse drawdown flutuante, mas tem outras regras também, entendeu? Então aqui eu estou fazendo um assunto geral. E por que eu decidi fazer o teste na outra? Esse é o assunto desse vídeo. Então é uma análise geral de mesas e para você começar a entender e se familiarizar, caso seja do teu interesse, né? Tu entendeu aqui então? Voltamos ao assunto. Se você foi 200 e não colocou no bolso, ah, eu quero mais, eu quero 300, 400, é a tal da ambição, né? Não botou no bolso e depois o ativo volta, aí você diz, ah, vou fechar no 0 a 0. Não, aqui você já está com 200 de drawdown, exatamente. Então dos 500, tu só tem mais 300 neste dia. Se você parar de operar hoje, fez uma entrada e fechou no 0 a 0, você negativou 200. Você já usou 200, então você só tem mais 300 no dia. É isso que tem que entender. Ah, legal, beleza, eu vou dar mais uma entrada ou mais duas, vai do perfil de cada um. Agora, vamos lá, se você tivesse colocado no bolso os 200, é uma coisa, ou o que você faz? Sobe o teu take, o teu profit, o teu take ou o teu break even, se você usar robô e tal. Então, depois que andou nos 200, cara, proteja em 100. Proteja em 50 que seja, mas não deixa voltar no 0 a 0. Claro, se voltar no 50, você negativa 150. Se voltar no 100, você negativa 100 do drawdown. Está entendendo? Então, vou limpar tudo aqui e espero que esteja entendendo essa situação. Andou 200, colocou no bolso, show. Não colocou no bolso, voltou 100. Fechou aqui, tu está com 100 de drawdown. Tu já gastou 100 dos 500. Isso é uma pegadinha que muitos não entenderam. Então, aqui muitos já falham no teste por não terem entendido isso aqui. Lembrando, isso aqui não é em todas as mesas. Estou falando dessa aqui da MyForexFound. É assim que eu entendi, certo? Aí, o que acontece? Todo dia vira o dia zerado esse drawdown diário. Então, beleza. Isso que é um problema, se acontecer isso, não. Só tu tem que prestar atenção aqui. Se você negativar 500, vamos supor, aí tu fez outra entrada. Aí negativou mais 100 ou 200. Enfim, bateu os 500 no dia, tu perdeu o teste. Isso tem que ficar claro, né? Lógico, as pessoas que entram para fazer o teste já sabem que é assim. Mas muitos não sabem esse detalhe aqui do flutuante. Então, andou, tu viu que o ativo começa a voltar e tal, fica ali daqui a pouco, né? Cara, fecha. Põe um lucro no bolso. Sugestão. Você faz como você quiser. Coloca um lucro no bolso, tá? É melhor colocar um lucro no bolso do que deixar voltar muitas vezes e você já vai baixando no teu drawdown diário. Então, tem que ficar muito atento a isso. E vamos supor, agora vou dar um outro exemplo aqui, só para ficar bem claro. Mesma coisa. Comprou aqui, o ativo subiu, não botou no bolso, ele volta no 0 a 0. Aqui já está negativando 200, né? Sigo no mesmo exemplo dos 200. E quando eu ver, ele vem aqui e pega teu stop. E aqui o teu stop estava com 100. Quanto é que você já comeu do drawdown aqui? 200 mais 100. Você já baixou 300 do teu drawdown diário. Certo? Olha aí. Eu sei que tem pessoas que foram para esse teste aqui e reprovaram aqui por não ter entendido. Então, por isso que eu achei importante trazer esse assunto aqui para o canal, para tomar cuidado. Eu mesmo, quando eu entendi isso, eu disse, olha só uma pegadinha. Cara, as mesas, eles não querem os amadores, digamos assim, eles não querem o cara que vai ali tentar sorte. Ah, eu vou tentar sorte. Claro que eles ganham muito dinheiro vendendo esses aportes de passagem. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, se eles pegam lá, vou dar um exemplo, 10 traders consistentes, cara. Vão estar fazendo dinheiro para eles, 10 traders consistentes e vendendo. Cara, isso aqui é um negócio muito interessante. Então, por isso que antes de criticar uma mesa, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda de mesa aqui, tá? Antes de criticar, tem que estudar, tem que analisar e buscar mesas séries. No momento, essas três aqui me chamam a atenção. Tem outras também, por favor, comente abaixo aí. Ajude ao entender mais outras mesas também. Entendeu essa parte aqui do flutuante? Então, é importante entender isso aqui. Então, se você não pode bater os 500, bater 501, você perde o teste no dia. Então, não pode. Você tem que botar um limite aqui de, olha, vamos dizer de 450 no dia, para de operar. Para. 400, 450, acendeu a luz amarela, já está perto, olha, para. Amanhã é outro dia. Tenta de novo. É assim que você vai fazendo o seu teste. Mas, fica atento com esse exemplo que eu dei aqui, olha, foi, bota no bolso, deixa voltar já, ele vai ter rebaixar sobre o teu drawdown diário. Fique atento a isso. Fez isso, virou o dia, amanhã é outro dia. Esse drawdown diário, ele zera todo dia. Entendeu? Então, amanhã é um novo dia. Você vai e opera de novo e assim você vai indo. Então, isso é importante você saber. Tá bom? Aí, nesse caso aqui, tem 1.200 do drawdown geral. Então, vamos supor que hoje você negativou 100, amanhã 200, depois 300, aí depois no outro dia ganhou, no outro dia perdeu. Enfim, vamos supor que em 10 dias chegou um ponto que, opa, o teu drawdown geral já bateu 1.200, que é esse caso aqui, olha. Que é 12%. Já bateu os 1.200, o drawdown geral somando vários dias. Tchau pra ti, perdeu o passe, perdeu os 84. Então, tu tem que atentar muito no drawdown diário. Cara, se tu não passar o diário, tu nem vai chegar a acumular drawdown pra esgotar o teu geral. Então, tu tem que focar no teu diário. Sem dúvida, é assim que eu entendi. Foque no teu diário aqui, olha. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Cada dia é uma operação de acordo com o teu perfil. Vai botando no bolso e vai respeitando as regras do drawdown. Beleza? Até aqui? Espero que tenha sido útil pra você. Cara, aí tem um outro detalhe que eu vou trazer em outros vídeos aqui, né? Você lê as regras aqui pra baixo, tudo. Enfim, é muita informação. Esse vídeo aqui já vai passar de 30 minutos, com certeza. Em outro vídeo eu trago mais explicações. Vamos lá pra FTMO. Não vou me detalhar muito aqui nela e eu já vou pular pra outra aqui, que é o que eu tô fazendo um teste na demo. Mas a FTMO, como eu falei, a princípio tudo indica, pelo meu conhecimento, que é modéstio, ele é pequeno ainda sobre mesas. Mas o que eu já busquei de informações é pra ser uma das melhores mesas aí do mercado, pelo que eu busquei de informações. Aí vai de cada um também o seu perfil, ok? Eu pretendo fazer teste nas três. Eu pretendo, certo? Mas de início eu optei por essa, que é a The Found Trader. Então vamos ver esse assunto aqui. Ficou claro pra você até aqui? É apenas um conhecimento geral. Passei um pouco de informação aqui sobre a MyForexFund, que eu vi que tem uns 3, 4 que tentaram passar e não passaram, porque pecaram nessa parte que eu expliquei. E aí já me chamou atenção. Então vamos ficar atento a isso. Nessa The Found Trader aqui, vamos lá. Qual é o teste que eu coloquei em ação aqui? É o teste desse aqui. Eu coloquei rodar numa conta demo aqui no MetaTrader e já vou te mostrar lá. Nesse desafio real aqui. Vamos startar aqui o nosso pointzinho. Então eu coloquei aqui a rodar esse desafio real aqui de simulando uma mesa de 100K. Vamos botar aqui. Essa de 100K, 100 mil dólares, tá? Então aqui tem o desafio padrão, tem o desafio rápido, tem o desafio real e tem o desafio de cavalheiros. Então aqui nesse desafio real chega até 400K de dólar. Então vai no perfil de cada um. Pt, não, por que tu quer ir na de 100? Por que não vai na de 50? Vai no perfil de cada um. E se eu estou fazendo um, simulando um teste na de 100, se eu passar na demo, eu, teoricamente, eu passo em qualquer uma, né? Teoricamente, né? Depois eu resolvo fazer na de 50, ou na de 200, ou numa de 10, enfim. Mas eu resolvi simular na de 100. Vamos pensar já um pouco grande, né? Porque fica bonito. Só um pouquinho. Vamos arrastar aqui. Vamos analisar aqui, então, esse caso aqui, que é o que eu botei rodar a demo. Tá? O que é interessante você cuidar. Todas elas são parecidas, mas essa aqui já é 8% que você precisa fazer, né? Nas outras meias ali tem, precisa fazer 10%. Vamos ver aqui, por exemplo, na, acho que é a MyFoxFone, acho que é 10%, se não me engano. A FTML também. Mas enfim, isso varia de uma para a outra. Você já entendeu. Tu tem que achar o teu perfil. E o meu perfil, eu me identifiquei com essa aqui. Então, aqui, meta de lucro, 8%. Quantos dias eu tenho para fazer 8%? 35 dias. Tem que operar no mínimo 5 dias, né? A alavancagem 1 por 200, tá? E perda máxima 10%. Então, veja, na outra é 12%. Perda máxima aqui é 10%. Então, tem umas vantagens e umas desvantagens. É assim, tá? Nem tudo é como a gente quer. Perda máxima diária, 5%. Então, vamos limpar tudo aqui de novo. O que tem que se atentar? Nesse, né? Principalmente aqui. A perda máxima diária, 5%. Perda máxima total, 10%. Quanto que é esse teste aqui? Isso que é chato para poder arrastar. Tem que desligar o pointzinho aqui, ó. Quanto que é esse teste? 489 dólares, tá? Para o desafio de 100K de dólar. Beleza? Então, o que que acontece? Ah, por que que eu escolhi isso? Por que que eu escolhi essa mesa aqui? Permite, aqui, ó. Sem limite de EAS. EAS, porque não sabe, é robôs, tá? Algoritmos, bots, robôs, como você queira aí. Sem limite de EAS. Não pretendemos limitar você nesse tipo de desafio. Use os EAS que desejar e não se preocupe em quebrar nenhum limite de tamanho de lote. Então, vai do perigo de cada um, entendeu? Se você respeitar as regras, não importa como você vai operar. Quer operar notícia, também pode aqui, ó. Então, cada mesa tem as suas peculiaridades, né? Melhor rebaixamento para razão-alvo. O drawdown máximo é de 10% e a meta de lucro da fase 1 é de 8%. Tornando-se este um dos desafios mais acessíveis no mercado. Até então, tudo indica que sim. Mas pode ser que eu não observei outros detalhes nas outras. Mas eu estou me preparando para fazer um teste nessa mesa aqui. Negociação de notícias, também pode negociar notícias e tal. Então, tem muitas informações aqui. Tem um comparativo da Default Trader com a FTMO, tá? Então, em outros vídeos eu faço outras análises. Para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Já está aí com 30 minutos. Ficou claro para você? Então, vamos lá. Se der tudo errado, vamos supor que eu tivesse comprado. Não comprei, estou fazendo um teste na demo. Já vou chegar lá, já vou mostrar o MetaTrader. Então, se der tudo errado, não passar na prova, perdi 489 dólares. Certo? Ponto. Mas se der certo, você tem uma mesa de 100k. Opa! Aí fica bonito. Se você tiver uma mesa de 100k fazendo 5% ao mês, que modéstia à parte, com os robôs que eu tenho, com as estratégias que eu tenho, consigo fazer 5%, 8% ao mês, tranquilo. Tranquilo. Então, se passar na mesa para fazer 5%, 8% ao mês, é tranquilo. Então, vamos supor... Já estou pensando... Tem que pensar positivo, você não concorda comigo? Tem que pensar grande, já tem que pensar positivo. Vamos supor que eu consiga passar na mesa. Passei na mesa, tudo certo. Depois que passei na mesa, eu vou botar um robô, dois ou três, quantos eu quiser, operar nessa mesa. Certo? E aí, vamos supor que faz 5%. Cara, 5% tranquilão no mês, sobre uma mesa de 100k, estamos falando de 5 mil dólares. São 23.914 reais neste momento. 80% vem para você, tá? Eu vou calcular aqui na calculadora, fica mais rápido, tá? 80%... Então, se nós pegar aqui, 20... É só botar 4 mil aqui, ó. É mais fácil, ó. 80% equivale a 4 mil. Então, 4 mil dólares, né? Vem para o dono da... Você que comprou o teste. Então, estamos falando que de 19 mil reais, aproximado. Certo? Começa em 80%. Se você demonstrar que é um bom trader e tal, consistente, pode subir até 90%. Então, pode chegar até 90%. Então, 90%, estamos falando de 4,5 mil. Então, aproximadamente 5% ao mês, você consegue ter em torno de 19 a 20 mil por mês. Com que investimento? Com 489 dólares. É possível? É possível. Todo mundo vai passar nas mesas? Claro que não. Eu não estou aqui trazendo para te induzir, para tu comprar teste. Pelo amor de Deus. Até porque tem teste de mesa aí de 49 dólares, tá? Aqui, ó. 49 dólares. Então, se você quer começar a entender e tal... Ó. Está aqui, ó. Na MyForexFund, 49 dólares, uma banca de 5k de dólar. Certo? Então, vai muito do perfil de cada um e... Eu aqui até eu quero tentar fazer um testezinho esse aqui, ó. Tá? Esse aqui que eu botei rodar nessa semana, de assimilar, já é para pensar um pouco mais grande. Até porque eu estou na conta demo. Se der certo, beleza. Aí eu vou estruturando também para passar em outras contas, em outras mesas. Então, é um início que eu estou dando e trazendo assuntos aqui para o canal. E vou estar mostrando lá no grupo a evolução. E tudo é aprendizado, tudo é conhecimento, estratégia, calma, paciência. E faz parte do aprendizado de cada pessoa. Tá bom? Então, ficou claro para você até aqui. Beleza? Então, estou tentando um teste nessa mesa aqui. Mas, em conta demo, estratégia. Então, agora vamos aqui para o MetaTrader, para ir para a reta final do vídeo. O que eu fiz, então? Primeiro que eu estou usando já uma estratégia que eu utilizo no COP100, no COP200, no COP300. Uns robôs que eu já utilizo há meses, até mais de um ano já que eu venho. Então, primeiro você tem que conhecer o robô. Depois, a estratégia. Depois, o ativo. É uma... Cara, não é fácil. Não é fácil. Até porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas, agora vamos falar aqui o que eu venho fazendo. Perdão aí. Desculpe. Ó, eu não edito o vídeo, tá? Então, vamos lá. O que eu venho fazendo? Agora, eu vou botar aqui em... É, eu vou deixar em... Vou botar em verde aqui, eu acho. Em verde. O que eu venho fazendo? Eu venho fazendo um teste aqui, ó. Aqui é um monitor da conta que mostra como é que está o comportamento. Essa conta aqui eu iniciei há dois dias atrás. Eu iniciei ela dia 28, tá? Até se nós olharmos aqui, ó. Ó, quer ver? Se nós olharmos no histórico, dá para ver aqui. É bem certinho. Pode olhar no histórico aqui, ó. Dia 28, ó. 100 mil dólares, tá? Não é conta cent, não. É conta normal, um por um. É uma conta demo. 100 mil dólares. Eu ativei ela dia 28. Há dois dias atrás da gravação desse vídeo. Hoje é dia 30. Então, há dois dias atrás eu botei rodar essa estratégia. Está aqui os resultados até agora. Só você olhar aqui, está aí os resultados. Isso é fato. Ok. Até agora eu consegui produzir 664 dólares. Tá? Isso em dois dias. Então, vamos lá. Estartando aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Está aqui, ó. Está vendo, né? 670. 670 dólares. Aqui mostra o profit. 664 ali porque desconta as taxinhas, né? Então, 670. Vamos se basear aqui em cima para ficar mais fácil o nosso entendimento. Aí eu te peço o seguinte, ó. Cada um tem um ponto de vista. Eu posso estar certo e posso estar errado. Em dois dias, os bots que eu uso, com a estratégia que eu uso, produziram 670 dólares. Vamos supor que eu já tivesse passado na mesa e eu já estivesse operando com a mesa. Dois dias, 670 dólares. Nós estamos falando de 3 mil reais de ganho em dois dias. Tira aí 20%. Vou pegar aqui, bem redondo, bem rapidinho, 670 menos 20%. Então, viria para você líquido aqui, ó, 536. Um exemplo, tá? Só para você ter uma ideia, ó. 2.500 reais aproximado seria teu e os 20 é da corretora, da mesa. 20%. Em dois dias, 2 mil, sobre uma mesa de 100, quanto que tu investiu lá no início? 489 para passar na mesa. É uma possibilidade. Se der errado, perdeu os 489. Está entendendo? Então, eu visualizei um negócio interessante. Sim, por isso que eu estou estudando, analisando e dando os próximos passos aí sobre mesa proprietária. Ok? Então, cada um tem um ponto de vista. Aí, vamos supor que tu fala... Bom, já falei, né? Se tu fizer os 5% no mês ou 8% ou 10% no mês, tu tem uma rentabilidade muito boa. E se der errado, perdeu o teste da mesa. Só que não se atire, fazer teste de mesa e assistindo esse vídeo vai se empolgar e dar errado. Não, cara. Eu estou trazendo conteúdo para tu estudar, analisar e tirar as tuas conclusões. Voltamos lá para o MetaTrader. É isso aí. Então, em dois dias, em dois dias, produziu. Deixa eu botar em azul o que eu acho que é melhor. Produziu isso aqui. Qual é que é o Profit hoje, por exemplo? Hoje, no dia de hoje, fez 407. Ontem, fez 220. Veja que cada dia é um dia, entendeu? Então, tem oportunidades mais num dia e tem oportunidades menos no outro. Então, é assim. Então, vou limpar aqui. Quanto que produziu... Deixa eu puxar mais perto. Quanto que produziu até agora em percentual? Produziu aqui. 0,67 em dois dias. Está entendendo? Ó, 0,67 em dois dias. Quanto que tem que atingir? Você lembra? Eu tenho que fazer 8% em 35 dias. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer 8% em 35 dias e respeitando as regras do drawdown diário e do total, lógico. Mas se eu me bobear no diário, eu nem preciso me preocupar com o total. Eu tenho que me preocupar com o drawdown diário. Então, aberto nesse momento, estou com 0,56% de drawdown. Máximo de diário é o 0,56. Até agora, então, em dois dias. Você está entendendo? Até agora, em dois dias, deu um rebaixamento de 0,56. Quanto que é o máximo que eu posso chegar aqui? Se chegar a 5%, eu perco o teste no drawdown diário. Se bater 5%, tchau e obrigado. A mesa agradece e você perdeu os teus R$489,00 nesse caso aqui. É assim que funciona. Então, tem que prestar atenção no drawdown diário. Lógico, é o teu principal. E lembrar que cada dia é um pouquinho que você vai buscando no mercado. Tentando chegar nos 8%. É isso. Basicamente é isso. Se eu falei alguma coisa errada aqui, por favor, me corrija. Eu sou mente aberta e humilde o suficiente para dizer não, eu achei que era assim, mas me enganei. Por favor, foi assim que eu entendi. É assim que eu entendi e é assim que eu estou tentando fazer um teste. Eu fiz muitos backtestes. Backtest da estratégia com os robôs é uma coisa. Para chegar ao ponto, agora eu vou botar em uma demo. Então, agora eu vou deixar rodando 35 dias na demo, porque assim, deixa eu te explicar a você que está chegando no canal agora. Backtest com MetaTrader é uma coisa. O backtest não vai ter a derrapagem, às vezes o spread não é 100%. E usando as próprias velas do MetaTrader é uma coisa assim que te dá um norte. O backtest no MetaTrader, 5 principalmente, ele te ajuda muito. Mas não é 100%, é 70%, 80%. Se não fosse os backtestes, meu amigo, o cara fica totalmente de olhos fechados para desenvolver um setup e ir para robôs. Então, o backtest é muito útil sim. Eu vi muita gente falando mal do backtest. Cara, faça um backtest com calma que ele te ajuda muito. Porém, certeza, só o mercado real. Na conta demo aqui já é o mercado real, entendeu? A derrapagem, o spread real, a notícia real, a pancada na notícia. Então, vale a pena. Então, o que eu pensei? Faça os backtests, estrutura a estratégia, bota o rodado em uma demo por 35 dias. Beleza. Se der certo, seguir as regras e conseguir bater os 8% e 35%, show. Teoricamente, eu passaria no teste. Aí, eu dou o próximo passo. Certo? E se der errado nesses 35 dias aqui na demo, show de bola também. Daí, a gente tem que ajustar o setup e tenta de novo. Então, é assim que eu resolvi fazer os testes. Não é ir direto, ah, vou comprar o teste e vou direto. Não. Vamos com calma. Beleza? Então, basicamente é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. 40 minutos de vídeo, mas é bem complexo. Aqui, eu estou operando no SHAW e também no AUDNZD. São dois ativos, mas são três robôs. Aqui, eu coloquei três robôs em dois ativos. SHAW aqui opera em um tempo gráfico e esse aqui opera em outro tempo gráfico. Timeframes diferente. Faz parte da minha estratégia. E aqui também opera em outro tempo gráfico. Não é esse tempo gráfico que está na tela. Eu só deixei em H4 para... Aqui opera em M5. Aqui opera em M1. E aqui opera em M5 também ou M15, se não me engano. Tudo na VPS. Beleza? Ficou claro para você? Espero que tenha sido útil esse vídeo aí. Valeu? Se inscreva no canal, caso você não é inscrito. E se eu falei algo errado aí, por favor, me perdoe e me corrija abaixo. Um abraço e até o próximo vídeo. Ah, me perguntaram no privado. Não, se você passar nas mesas, se você pretende prestar esse serviço, pretendo. Pretendo. Pretendo ajudar as pessoas a passar em mesa. Mas eu só estou trazendo um conteúdo aqui inicial. Nunca tinha gravado nada para o canal sobre mesas proprietárias. É o primeiro vídeo que eu faço. Então, essas três mesas, como eu falei, achei interessante. E estou dando uns passos em estudo, análise. E se você pretende, também vai com calma, analisa e faça suas análises muito antes de comprar um teste. E até porque tem teste baratinho com 49 dólares, né? Então, vamos vendo a evolução. E é isso aí. Valeu, forte abraço. Se inscreva no canal. Ative o sininho, compartilhe e comente. Fui!